A rede Bandeirantes de televisão não vai ficar atrás na guerra dos streams Chegou nas Smart TVs o seu próprio aplicativo de streams que é o Band Play Se você se interessou, fica comigo depois da vinheta e vou mostrar tudo sobre ele De volta pessoal, então como vocês podem ver eu já estou aqui na minha Smart TV, na Google TV da TCL Eu já fiz review dessa TV aqui quando chegou aqui em casa Uma TV de entrada e deixo o link de compra até se você se interessar por essa TV Ela é 4K, se você quiser comprar, clicar pelo link de compra Você vai estar ajudando o meu canal Mas hoje eu vou falar sobre o aplicativo chamado Band Play Você vai ter que abrir a Play Store aqui É só você clicar no comando de voz e falar Abrir Play Store Eu estou mostrando dessa forma, porque lá pela parte de entretenimento eu não achei o Band Play Mas se você clicar aqui em pesquisar e você escrever aqui Band Ele já vai aparecer o aplicativo, ó, Band Aí em cima já apareceu Band Play Como eu já tenho instalado, eu só vou clicar em abrir E aí a gente vai ver como é que o aplicativo se apresenta na televisão Lógico, lembrando que se você não tem uma Google TV, vai ser um procedimento diferente Provavelmente você vai procurar na sua loja de aplicativos ou do Fire Stick ou da sua TV E procura Band Play Se não tiver, tem um pouco de paciência que provavelmente ele vai chegar em todos os sistemas operacionais Preciso dizer também o seguinte Eu já entrei nesse aplicativo ontem e fiz o meu login Existe um procedimento que você tem que escanear um QR Code Ou fazer uma senha previamente Eu oriento até vocês entrarem primeiro pelo computador no site do Band Play E fazer um cadastro, vocês precisam fazer um cadastro, mas esse cadastro ele é totalmente gratuito E aí você vai ter as opções diferentes do Play Plus da Record Ele não tem parte paga, ele é todo gratuito, que eu adorei ser gratuito Então ele tem ao vivo aqui a Bandeirantes passando É só clicar em assistir aqui e você vai assistir o conteúdo da Bandeirantes Eu não vou deixar passando porque o YouTube é muito sensível com relação à retransmissão de algum tipo de conteúdo E ele pode querer dar uma punição para o meu canal Mas o intuito aqui não é retransmitir nada É só mostrar que o aplicativo está na TV, funciona bem E na Bande você vai ter a parte de ao vivo, que é a Bande ao vivo E vai ter alguns programas aqui já relacionados Aqui do lado vai ter o meu perfil, eu coloquei aqui o nome do canal Tem a parte de busca, que você pode buscar por um aplicativo específico E tem início aqui para voltar para essa parte Que tem aqui mostrando algumas coisas já interessantes do próprio aplicativo Por exemplo, rádios Então você vai ter quatro rádios aqui para ouvir na sua TV Se você tiver o aplicativo no celular, que é a Bande News FM, a Rádio Bandeirantes A Bande FM e também a Nativa FM Outra coisa que eu posso falar aqui das primeiras impressões do aplicativo Eu achei a resposta dele ao controle um pouco lentificada Ou seja, o tempo de resposta do aplicativo Às vezes ele trava um pouquinho Eu não tenho certeza se isso é só na minha TV, na Google TV Pode ser que ela esteja desatualizada um pouco Mas eu preciso dizer a vocês que na minha opinião ficou um pouquinho travando Mas depois vocês baixam o aplicativo aí E deixem nos comentários se a experiência de vocês foi melhor Temos aqui a parte de novidades, muito filme E algo que me interessou bastante é que tem muito filme brasileiro O filme nacional E filmes interessantes aqui Tem também alguns programas Tem programas da Bande aqui embaixo Programa do João Perrengue do Dia Melhor da Noite Apito Final com o Neto Chef Show Então tudo isso aqui é gratuito, viu turma? Tudo é gratuito Parte de esportes da Bande como você já conhece Tem muita coisa de esportes Depois eu quero que vocês dêem uma passada aqui Tem documentário sobre Ayrton Senna E muita coisa interessante Jornalismo da Bande também Tem tudo aqui, Brasil Gente Jornal da Bande, Canal Livre, Jornal da Noite É muito parecido com o aplicativo da Globoplay Eu acredito que eles fizeram realmente Para bater de frente com a Globoplay Porque a Globoplay a maior parte é paga mais aqui Lembrando, Globoplay, Play Plus e Bandplay O único que é totalmente gratuito por enquanto É o Bandplay E tem Masterchef Bastante temporada do Masterchef Não tem todas, pelo que eu estou vendo Temporada 11, 10, 9, só que aqui já pula para 5, 4, 3, 2 e a primeira temporada Então é só clicar no episódio que você quer para assistir o Masterchef Olha quanto filme nós temos aqui no aplicativo Também parte infantil, tudo isso aqui parte para criança Tem muita coisa de cine trash para quem gosta Halloween, filme interessante E aí para quem gosta de terror Tem muita coisa legal aqui Então, outros programas E por aí vocês vão depois passando Porque é um aplicativo que tem muito conteúdo Eu gostei bastante desse aplicativo Tirando aquilo que eu falei Que eu achei muito lentificado a resposta no controle Foi o que eu não vi Quando eu fiz o vídeo da Play Plus Aqui embaixo na parte das rádios Minha lista para você criar a sua lista de favoritos O que eu peço agora, turma Se chegou até aqui e gostou do conteúdo Dá um like Joga esse vídeo nos grupos de zap Para a gente tentar furar a bolha E não deixe de se inscrever no canal Rapadura Plus e ativar o sininho de notificações Que eu estou sempre mostrando esse tipo de conteúdo aqui Forte abraço para vocês Valeu!